Olá, pessoal! Mais uma vez, viemos no programa Fausto Puglia com uma entrevista maravilhosa com a minha amiga de muitos anos. Estudamos juntos no SED e minha paciente há 35 anos. Vai contar um pouco da sua história, como trabalhou no INSS, a Receita Federal, e vai contar um pouco da sua história de vida enfrentando essa doença que é complicada. Tem que ter muita fé para passar uma doença tão grave que a maioria das vezes a gente tem que ter um dia após o outro, como é o lema de atitudes. Seja bem-vinda, querida. Obrigada, Adilson. Obrigada, primeiramente, pelo convite de estar no programa do Fausto, do Fausto Puglia. É um prazer enorme. Olá, telespectadores, que a gente possa ter um bate-papo gostoso e que a gente possa testemunhar esse período de, não digo doença, de graça que a gente vive quando a gente tem a resiliência de enfrentar essa doença, como você disse, com fé. Isso. Resiliência é a palavra-chave, né? Isso. E conta um pouco da sua história, quando você trabalhava, antes de você aposentava, como que funcionava o seu trabalho? Então, eu comecei muito nova, né, no INSS, concursada, e fui galgando lá, comandante logo, com agente administrativo fiscal de contribuições previdenciárias. Depois, nós fomos transferidos da Receita Federal, né, como editor fiscal da Receita Federal. E, antes de ser fiscal, como agente administrativo, eu fui chefe de sessão da tesouraria. Então, foi meu primeiro contato com a doença do câncer. Porque, no INSS, a gente pagava passagem, naquela época, para as pessoas que iam fazer tratamento fora, haja visto que em Franca não tinha muito recurso médico, né? Então, as pessoas precisavam de um tratamento melhor dos olhos, lá dos laporinos, quimioterapia, radioterapia. Então, faziam o tratamento fora. E o INSS pagava até mesmo passagem de avião, se fosse necessário. Olha que bacana. Muito bacana. E muita pouca gente sabia disso. É, e o pessoal não tem, muitas pessoas não sabem que o Hospital do Câncer em Franca é de poucos anos para cá, né? Isso. O poucos anos que a gente fala é coisa de 15, 20 anos. É. E, antes, era só barretos, interência. Barretos e Ribeirão Preto. E Ribeirão Preto. Então, eu tive muito contato, por exemplo, com o Renatinho, que era um bebê, né? Que já nasceu com câncer. Então, a gente pegava ele no colo, andava com ele na agência. Era um dó, né? Tinha uma menininha também com câncer na vagina, que esses dois acabaram falecendo. O seu Luiz, as pessoas que eu me lembro, né? O seu Luiz tinha um câncer de pele e todo deformado. Então, isso mexia muito comigo, né? Você sente, assim, a fragilidade, né? Da pessoa. Sim. Mas uma pessoa, em particular, me marcou. Ela se chamava Dona Maria, não me lembro o sobrenome. Ela tinha uma banca de jornal e revista ali na Justara. Ah, sim. Conheceu, não? Conheci. Então, Dona Maria. Aliás, ela é mãe de um fiscal, de um auditor fiscal da Receita Federal, que depois de muitos anos eu vim descobrir isso, né? Então, a Dona Maria, ela teve um câncer de útero e ela era do apostolado de oração da Nossa Senhora das Graças. Então, ela chegava no guichê para receber 40 sessões de radioterapia, se não me falha a memória, em Ribeirão Preto. A gente pagava diária e a ambulância levava todo dia, né? Como eu disse anteriormente, Barretos, Ribeirão Preto, né? São Paulo ou Campinas para o problema dos olhos e Bauru para os lábios laporinos. E a Dona Maria chegava no guichê e falava assim para mim, Bete, com aquele sorriso, eu estou curada. Eu já falei para o doutor Págua que eu vou fazer essas 40 sessões, nunca mais eu vou voltar em Ribeirão. Jesus não me curou. Olha que legal. É uma fé muito grande. E realmente ela fez só as 40 sessões e acabou. Sim. Então, isso me marcou muito. É, eu tenho inclusive um paciente que está fazendo tratamento, que já faz 3 anos já, e ele fala, eu não vou morrer disso. Então, isso é muito importante, esse positivismo da pessoa, essa fé que move a pessoa, né? E aí quero que você conte a sua história, como que foi. Então, a primeira, a primeira, o primeiro contato foi esse, né? As pessoas que marcaram, depois de um longo tempo, porque eu passei no concurso fiscal e o serviço de fiscal, ele é mais maleável. Você entrega a notificação da empresa, tem que esperar a documentação ficar pronta, né? Depois você já faz aquele horário de empresa, tem dia que você folga, trabalha fim de semana. Então, não tinha o horário definido de trabalho. Então, a gente tinha os horários que a gente podia fazer. E às quintas-feiras, eu comecei a participar da Pastoral da Saúde, na São Júlio do Estadeu. Então, a gente visitava o Hospital São Joaquim. Inclusive, a Beth, ela canta no coral, ela é salmista, tem uma voz maravilhosa. Imagina! Depois nós vamos falar dos dons dela. Ah, imagina! De pintura, depois o cobre vai mostrar as pinturas dela, e é uma maravilha. Imagina! Todos nós temos dons, você também toca e canta. E tem o dom da odontologia, que Deus me deu. Então, isso aí. O cobra tem o dom da filmagem, né? Então... Isso, todos nós. Todos nós. Basta despertar, né? Lógico assim. E, assim, o hospital, durante mais ou menos uns oito anos, eu visitei o hospital. Então, a gente via muito paciente com câncer. Uns mais debilitados, outros mais fortes, né? A gente entrava no quarto. Normalmente, a leitura que eu fazia, que eu amo, é Isaías 43, de 1 a 5. Se alguém tiver curiosidade de ler, é maravilhoso. Depois você coloca no rodapé lá. Isso. Então, é aquela que Deus fala pra gente, né? Se você tiver que atravessar rios, se você tiver que atravessar o fogo, não se preocupe. Eu estou contigo. Confiar. Tem que confiar. Confiar. Mas me marcou muito também uma história no Hospital São Joaquim. Quarto 40. Ele se chamava Maurício. E era de Cássia. Morava em Cássia. E naquela quinta-feira, eu bati na porta e pedia. A gente sempre pedia, né? Posso rezar, né? Podemos rezar. Ah, ele está fazendo um procedimento. Agora não pode. Aí, engraçado que eu tinha um quadrinho. Tinha pintado um quadrinho. Tinha ele de leilão e São Joaquim rematou. Perto da ala 1. Eu fazia a ala 2, né? Então, tinha um altarzinho e o meu quadro atrás. Aí, eu ia lá. Rezava, rezava. Voltava no quarto 40. Parece que eu estava com necessidade de rezar naquele quarto, né? Aí, o enfermeiro está aqui fazendo um procedimento. Não pode. Aí, voltava lá naquele altarzinho. E encontrei uma colega. Porque quando a gente estava em pouca pessoa e muito paciente, a gente fazia o quarto sozinha para dar conta de em todos os quartos. Porque normalmente a gente fazia em duas, né? Aí, eu falei, ai, Terezinha, eu não quero ir embora sem entrar naquele quarto, né? E insisti mais uma vez. Aí, não teve catatória. Eu entrei no quarto. Entramos juntas. E aí, começamos a rezar. Ele estava com o encosto da cama para cima, né? Ele estava tossindo muito. E fizemos a oração, fiz a leitura. De repente, ele começou tossir, tossir, tossir. Não sei se era alguém da família que estava lá. Correu e falou. Parece que ele estava sentindo necessidade da oração, sabe? E aí, espera um pouquinho, né? Continuamos a rezar. Saímos, assim, fortalecidas. Porque muitas vezes a gente chegava no hospital, você estava, assim, naquele dia, né? Com algum probleminha, meio para baixo, né? E saía totalmente diferente de lá. Eu sempre disse, né? Que eu senti muito, que eu sinto muito a presença de Cristo na pessoa do doente. Muito, muito. Me desculpem, né? Mas eu sinto muito mais a pessoa, a presença de Cristo no doente do que no pobre, no que precisa, no de rua, no mendigo. Sabe? É uma coisa minha. Ainda mais as pessoas que conseguem assumir a doença, né? Isso. E enfrentá-la, né? Isso. Como o Maurício que me marcou, né? E nós saímos, viemos embora. Ele morreu naquela noite. Mas teve a oração de vocês, né? Teve a nossa oração. É. Então, é uma coisa, assim, que marcou, me marcou muito, né? Nessas visitas que a gente fazia no hospital. Então, nós vamos para um breve intervalo. Daqui a pouco, nós voltamos. Marquinho Automóveis. O shopping do automóvel de Franca. São quatro décadas de tradição. O maior showroom da região, com diversas marcas para todos os gustos. Qualidade e procedência é o nosso lema. E durante o mês de março, mês das mulheres, o carro que você comprar lá no Marquinho, você recebe com todos os impostos pagos. Marquinhos Automóveis. Marquinhos Automóveis. Música Voltamos então com a Beth de Grande falando sobre sua experiência Em enfrentar o câncer Beth, o Hospital do Câncer em Franca não faz tanto tempo Porque você veja bem, em 1989 foi um dos primeiros casos que eu tive no consultório De um carcinoma, o paciente estava tratando de uma afta Pensando que era uma afta, uma afta, uma afta Foi ver, era um câncer que pegava na região do último molar E já tinha ido para a área do pescoço do paciente Muito bem Naquela época nós tínhamos que encaminhar o paciente para Ribeirão Preto ou Barretos E o paciente indo para Ribeirão Preto, os médicos falaram Mas por que vocês mandaram para cá? Ele não tinha tratamento aqui em Franca Isso Então eu gostaria de saber da sua experiência Do tratamento que você está tendo Tanto na Unimed quanto no Hospital do Câncer aqui Bom, então eu vou começar do princípio Na minha experiência, desde o primeiro dia Eu fiquei sabendo da biópsia Pode ser? Pode ser Então, como assim, eu já trabalhei na área de saúde, né? No INSS, visitei o hospital Era uma segunda... Eu fui no consultório do Dr. Marcio, no retorno E ele me examinou a flobete Você nunca fez o exame de toque? Você está com um nódo enorme no seio E tem raiz na axila Nós vamos ter que tirar a suceio todo Mas eu não me assustei, não Tranquilo Você enfrentou de boa, né? É, de boa E ele falou, nós vamos fazer uma biópsia E aí eu... Marcamos a biópsia Fiz a biópsia E na segunda-feira Numa segunda-feira Eu estava no artesanato aqui na São Judas A gente participa ali E me ligaram e me consultaram Olha, você vem aqui E... E sai o resultado da biópsia Aí, você vem com acompanhante Lá, não preciso de acompanhante Mas meu filho foi comigo, né? Aí chegou lá e ele me falou Olha, realmente vai ter que tirar todo o seio E... 15 nódulos nas axilas Né? Contaminados Aí tá E você não percebia nada? Não, nada Não sentia nada É isso que é importante você dizer também Não sentia nada Muitas mulheres não fazem o exame de toque Não procuram, né? E o tratamento preventivo seria o melhor É, mas eu fazia um ano e meio Que eu não ia só Sim Mas assim, o câncer não é agressivo Não foi agressivo Sim Graças a Deus, né? Aí... Um fato interessante No dia que eu cheguei lá pra saber da biópsia Tinha uma secretária que no primeiro dia da consulta Ela não estava Aí eu cheguei lá Ela falou assim pra mim Eu te conheço Eu falei Como é que você chama? Ela falou Celina Bom, Celina eu conheço duas Elas são Judas? Ela falou Não Mas você... A minha irmã mora em frente à sua casa Aí eu falei Eu tenho você no WhatsApp Eu falei Claro que você me conhece Você me manda oração Todas as terças-feiras Era uma terça-feira Sim Hoje, seis e meia da manhã Você já me mandou uma oração Olha só Porque elas fazem parte Aliás, de uma religião Fazem parte de um grupo de mulheres E todos os dias Uma manda oração pra outras mulheres E eu tô nessas que recebem, entendeu? Sim Então justamente naquela terça-feira Era o dia dela me mandar a oração Então a minha graça começou aí Sim Aí saí de lá Aí ele me falou Olha, tem o doutor Zé Reinaldo Eu trabalho com ele E passei no consultório do doutor Zé Reinaldo Falei com o Léo Nós já estamos no caminho Vamos passar lá e marcar Quando eu chego no consultório do doutor Zé Reinaldo É uma amiga minha da São Judas Que era secretária Bete, você? Eu falei Eu, Cátia Olha só Aí ela me deu um abraço Falou, não Vou te encaixar De aconchego De aconchego Sim Hoje você pode vir Vou te encaixar Depois do almoço Pode vir Aí fui Ele falou que o câncer Não era O tumor não era agressivo Que eu preparasse toda a papelada Para os exames Para a cirurgia E tá bom Aí numa das consultas Que eu voltei no No Cairala No Márcio Aber Ele me falou Que quem estava ajudando ele Na cirurgia Era o Cairala E o Cairala Eu conheço Vamos dizer assim Há uns 40 anos É, né Não vamos falar a idade É, não vamos falar a idade não Gente Mas eu conheço ele Há muitos anos Né E eu confio muito nele Ele é muito sério Mas ele é muito competente Sabe Ele é muito minucioso Né E eu fiquei muito emocionada Falei Puxa vida, né Ele A secretária dele A Elenir Muito 10 Muito também Sabe Aí fui no Cairala Ele me pediu os exames Tal, né Fui no cardiologista E marcou a cirurgia Pro dia 11 de agosto Dia de Santa Clara No dia 10 Foi meu aniversário Caiu numa quinta-feira É, o dia de agosto 10 de agosto 10 de agosto É E eu canto, né Faz parte, eu já falei, né Na terça, quinta e domingo Sim Né E naquela quinta-feira Eu falei pro Alexandre Responsável do dia, né Alexandre, eu quero cantar o salmo Olha No dia do meu aniversário Aí eu cantei o salmo Mas antes de começar a missa Eu tive uma surpresa também Porque eu participei de um grupo de jovens São Judas, no São Judas E adolescentes Tuca-toca No final dos anos 80 Sim Que era um grupo maravilhoso Maravilhoso Deixou saudades, né Então, eu vi chegando Um por um Fazia A gente não se vê Faz muitos anos, né Muito tempo E chegando um por um Um por um Falei, gente Que esse povo tá fazendo aqui Então chegou aquela turma Daquele tempo Do grupo de jovens Daquela época Foi chegando Pra participar Daquela missa comigo Que interessante E aí eu cantei o salmo No final da missa Vieram me abraçar Me acolher O Frei Luiz me deu um som E no outro dia Eu cheguei no hospital Cheguei cedo Me preparei Tudo, né E quando eu cheguei No centro cirúrgico O Cairala já tava lá Aí a hora que eu entrei Ele já veio com os braços abertos Isso é importantíssimo Me deu um abraço Um beijo aqui na testa E falou Bete, você tá preparada? Pleitou Então vamos começar É isso aí É isso aí Aí eu sentei na maca E Fiz o sinal, né Na cruz Muito calmamente eu deitei Aí eles amarram os braços da gente, né E eu falei assim Nossa senhora Segura minha mão esquerda Meu Jesus Me desculpa, viu gente Eu emociono Meu Jesus Pegue na minha mão direita E eu dormi Aí já Acho que começaram a me dar o dormonígio Aí eu já dormi Mas eu senti muito a presença Principalmente de nossa senhora Parece que caminhando Isso a gente falando, sabe É inenarrável A gente não sabe falar Sabe sentir Eu te contei da história Da experiência do meu filho Sim Várias vezes com nossa senhora Desde que eu entreguei ele Pra nossa senhora E só quem Se sente sob a proteção dela É que sabe Vivenciar essa experiência É muito forte É muito bonito É muito forte E tem mais um detalhe Sabe Eu tenho um primo padre Hoje ele está lá na igreja de São Pedro Padre Omar Desde o começo Ele falava assim Bete Você está em estado de graça Aproveite É É um momento de evolução Pessoal Espiritual De aceitação Aliás Às vezes até familiar Das pessoas Da família Como você tem Sua irmã Patinha Que fica com você Cuida de você Então isso Esse acolhimento De todos Ajuda muito 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 E o irmão dele Também O Ali Que é do caminho Falava assim Falava assim Para mim Bete Você está fazendo Experiência Como Cristo Crucificado Então Eu sempre Pensei assim Naquela Diz que não é coroa É capacete Que ele colocava Colocaram na cabeça dele Então eu falo assim Gente Casa espinho Naquela cabeça Um espinho Na língua da gente Na espécie Da gente Seja quase mordidor Imagina um capacete Então eu não sofro nada Nem sofri nada Né E tem mais um detalhe Também Que eu vou contar Em julho De 2021 Nós perdemos O filho da minha prima O Felipe De sertãozinho Consequência do Covid Então ele ficou um mês Internado Então o que nós fizemos Nós começamos a rezar o terço Em família Online Eu e minha irmã As minhas primas De sertãozinho Em Ribeirão Até hoje A gente reza E a Salma Irmã Desse padre Do Alex Ela Durante a pandemia Ela tirou um quadrante Mas a vida inteira Ela rezou Pediu Para todas as pessoas Que fazem O tratamento Do câncer E as que virão A fazer Então desde julho De 2021 Já estou rezando Por mim Né Pelas pessoas Que Então Então foi isso Né Já estou rezando Por mim Tenho esse lema E esse tema Dessa doença Né Eu fiz a cirurgia Fiz a mastectomia Fui feliz Graças a Deus O Cairalo Um dia do meu retorno Falou assim Olha Você é uma pessoa Muito abençoada Né E E realmente Né Eu tenho feito Fiz as quatro Quimioterapias Vermelhas No São Joaquim O pessoal Da oncologia Gente Eu só tenho a agradecer Tá vendo Desde Desde a recepção As enfermeiras Enfermeiros Sabe Eu nunca cheguei lá Sete horas da manhã Que eu encontrasse Uma enfermeira Ou enfermeiro nervoso Sabe De cara feia Te tratando mal Não É aquela docilidade Sim Eu nunca vi Nunca pensei Passar por isso Então eu não tenho Que reclamar Sabe Então Que maravilha Gente Olha Uma experiência de vida Que todos nós Temos que aprender E as vezes A gente acha Que o nosso problema É tão grande E tem pessoas Que estão passando Por muitos Problemas muito maiores E enfrentam Com fé Com resiliência Né Sonia Então eu gostaria Que você desse Uma mensagem final Que hoje Nós já fizemos Uma entrevista Também Que nós estamos No mês da mulher Nós fizemos Uma que Fez uma superação De vida A nossa Pintora Maravilhosa Que faz Pintura com os pés E eu quero que você Fale com os pés E com a boca E eu gostaria Que você desse Uma mensagem final Para nós Como a Goretti Que nos deu Bom Eu sei que tem Muita gente Que não é católico Evangélico De outras religiões De todas as religiões Qualquer uma É Por exemplo Eu como católica Eu toda terça-feira Eu recebo a comunhão Que eu falo Que é o meu remédio E na quarta Eu faço a quimioterapia E Então é minha força Sabe É minha força Eu agradeço O Frei Luiz Da Coroa de São Judas Os frados do convento Também Que celebraram Uma missa maravilhosa Aqui na minha casa Então eu só tenho A agradecer Eu penso Gente Que esse tempo É um tempo De deserto É uma A gente passando Por esse deserto Só quem vive Essa experiência É quem É que Não sabe nem explicar Sabe É que vai sentir Essa presença De Cristo Fortalecendo A presença De Cristo Nos amadurecendo Como eu disse No começo Eu sinto a presença Sempre senti A presença de Cristo No doente E nesse tempo É a minha maior companhia Sabe É o silêncio Do deserto Eu não estou saindo E muita Para visita Então muitas vezes Eu amanheço Assim E fico meditando No meu quarto Só agradecendo Gratidão 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 Porque eu sinto Realmente A presença De Cristo Em mim Sabe Fortalecendo E é isso Que eu gostaria Que as pessoas Descobrissem Sabe É esse Cristo Dentro de si Sim Sabe Porque é ele Que fortalece É ele Que amadurece É ele Que chega até nós Para a gente Se aproximar dele É a mensagem Que eu gostaria De passar Fé Alegria Fé Alegria Isso Coragem Coragem Não se deixar Bater Porque isso não é nada Isso não é nada Exatamente É um pequeno Espinho só Que maravilha Muito obrigado Dete Eu é que agradeço Adio Nós voltamos Em breve Com o próximo programa Muito obrigado Obrigada E aí E aí Se inscreva no canal Marquinho Automóveis O shopping do automóvel de Franca São quatro décadas de tradição O maior showroom da região Com diversas marcas Para todos os gustos Qualidade e procedência É o nosso lema E durante o mês de março Mês das mulheres O carro que você Comprar lá no Marquinho Você recebe Com todos os impostos pagos Marquinhos Automóveis Mais um vídeo Para comemorar o mês das mulheres E como vocês já sabem Nós escolhemos a dedo Essas mulheres Empreendedoras E mulheres Várias profissões Que se destacam Nas suas profissões E hoje Eu tenho o prazer De entrevistar Novamente Uma das Que mais se destacam Na nossa cidade Não só Como artista Plástica Mas também Como Uma mulher Sensacional Exemplo De vida Para todos nós Maria Goretti Está comigo Novamente Nessa nova fase Do programa Fausto Púlia Juntamente Com O Adilson Monteiro Seja bem-vinda Olha Fausto É uma alegria A gente poder relembrar Os seus programas Que eram tão fantásticos E agora Vocês Voltarem à Ativa Você e o Adilson Então Em primeiro lugar Eu gostaria de agradecê-los Pela oportunidade De poder falar um pouquinho Da minha vida Que bacana A sua vida Que Que se confunde Com o que você faz Eu acho Que você dedicou Ela dedicou A vida Dela Ao dom Que ela tem E Também Dedicou A família Principalmente A sua mãe Que a gente Estava Estava conversando Se for falar Em grandes mulheres A primeira Que eu vou pensar É ela É a sua mãe A grande mulher A minha diva A dona diva Que é a minha diva Também A nossa Da minha família Toda Bacana Manda um abraço Para ela Com certeza Falta Borete Falando Em Ias das Mulheres Dia Internacional Das Mulheres Eu queria saber Se você Está participando De alguma coisa Você está sempre participando Se nesse mês Você está participando De algum evento Especial Conta pra gente Tá bom Esse mês Foi um mês Privilegiado Eu estou com uma exposição Coletiva na FEAC Por sinal Está-se uma exposição Linda E convido vocês A visitarem Eu estou com três telas A exposição da FEAC É Mulheres de Março Mas está fazendo Uma referência A 200 anos De Franca Também Então eu tenho Minhas flores Meus pássaros Mas tenho lá também A água da careta Eu vou lá Vou lá Vai lá Faz uma reportagem Vou lá ver a água da careta E em São Paulo Eu participei Da exposição Diversos Uma intervenção Artística Na Unibis Cultural Que é da Rede Educare Então assim Um evento Fantástico Em 2018 Eu saí No livro deles Com grandes artistas E tive o privilégio De sair no livro E dessa vez Eu fiz uma intervenção Artística Estou também Com uma exposição No shopping Do Tantan Provolido pela Abrace Puxa E com uma virtual Em Portugal Que eu amo tanto Olha só Internacional Gorete Olha Lembrando Que ela já Expôs E eu acho que foi Homenageada Em Paris É Lá no Carrossel do Louvre Exatamente É internacional É uma representante Ela representa Muito bem A nossa cidade O nosso país O nosso estado De São Paulo Está aqui uma representante Que realmente Divulga a cultura brasileira Por vários países do mundo Com a sua técnica Que é uma Vocês vão ver A técnica Que ela usa Para pintar Como é que é a sua técnica Morete? Eu uso principalmente Aquarela Eu gosto muito de aquarela E flores O meu estilo Foge um pouco Do acadêmico Dá uma lembrança Do acadêmico Mais expressionismo Também Então é mais ou menos Por aí Mais ou menos tudo Mais ou menos assim Mas o importante É a expressão Da alma No momento Que eu estou pintando Então eu falo Que meu dom Tinha que sair De alguma forma Ele saiu pela boca E pelo pé Aí o pincel Se vira De acordo Com a vontade Daquilo que eu estou Fazendo E quando você disse Que a minha arte É a minha vida Realmente Realmente É meu propósito De vida A minha arte Independente De estar em Paris Em Portugal Na Polônia Eu estou em Franca Né? E meu momento Assim De suma importância É estar agora Aqui com vocês Gravando esse programa E representando Franca Embora eu tenha Nascido em Delfinópolis Que é a minha paixão Também Né? Eu sou mineira Franca Mas eu tenho Franca no meu coração Né? Eu sou cidadã Francana Cidadã Francana Cidadã Francana Com muito orgulho Não tem ninguém Melhor Para ser cidadã Francana Que a Gorete Que ela representa A cultura Da nossa cidade Né Gorete? De uma forma Ou de outra Eu acho Que eu tenho Que agradecer O artista maior Que é Deus E Deus Na minha vida É fundamental Porque a partir Do momento Assim que eu Pude expandir O meu dom Pela boca E pelos pés Eu pude perceber Que Deus No momento Divino Espírito Santo No momento Que ele fez uma cura Porque eu era Tetraplégica E eu não andava Até a idade De três anos E meio Quatro E aconteceu Uma intervenção Divina na minha vida Em plena profissão Ao Divino Espírito Santo Então isso Eu tenho Na minha cabeça No meu coração Que é uma missão De vida Ele permitiu Que eu andasse E como diz A minha mãe Eu não paro Eu não vou parar Nunca De andar Não para mesmo De andar Ô Goretti A sua vida É um exemplo É um exemplo Para todos nós Eu miro em você E vejo Realmente a vida Você está sempre Alegre Você tem sempre Um sorriso Para todo mundo Ah, eu não estou contando Um sorriso Faz parte de mim É a felicidade E eu acho Que Deus Te deu esse dom Para Ele Se comunicar Com a gente Pelo que eu conheço As suas Obras Suas pinturas Suas aquarelas Eu acho Eu acho que Deus Fala através De você Traz através De você Muita esperança De vida Para as pessoas Mostra Que todo mundo Ninguém Não pode fazer nada É verdade Você não acha É verdade Eu acho que Antes de qualquer evento A primeira coisa Que eu peço É para Deus manifestar Aquilo que Ele Queira que eu fale De alguma forma E acho que o importante Disso tudo É Eu também Tenho meios de comunicação Para poder expressar Não é? E se expressa Muito bem Então eu acho Que Deus Nos proporciona Assim Momentos Que vocês Abrem canais Para que a gente possa Ter uma expressão melhor Né? Então mais uma vez Eu gostaria de agradecer O Adilson O Joesmi Hammer O Cobra E você Puglia Nós estamos aqui Agora eu estou Com o doutor Adilson Então o doutor Adilson Chegou Que prazer Adilson Meu amigo de fé Meu irmão camarada Venha participar conosco Ó Adilson Senta aqui Bom Gorete Continuando Agora com a presença Do meu amigo Meu irmão Adilson Nós nos tratamos Como irmãos É realmente Uma coisa Que já vem De muito tempo Né? Quando ele se formou Em odontologia Eu já tinha me formado E ele Participou Do meu consultório Depois Há pouco tempo Antes de eu De eu aposentar Eu participei Do consultório dele Então É uma amizade De muito tempo E agora Ele que me animou A voltar pra TV Muito bem Parabéns Né? Eu tava Eu já tinha feito Muita coisa Na televisão Você sabe Então O Adilson É Parece que Eu rejuvenesci Depois que eu Voltei pra TV É Isso aí foi muito interessante Gorete Que teve Vários pacientes Meu Que falaram Do programa Porque nós não Voltávamos Com o programa Isso Isso que o Fausto Tá falando Quando eu era Estudante ainda Eu ficava No consultório Dele Com o Marçon Assistindo a cirurgia Do Marçon Tanto estagiário E Depois O Faustinho Acabou Aposentando Dentro do meu Consultório Isso aí é uma honra Muito grande Nossa E eu e você A gente se conhece Há bastante tempo Há bastante tempo A Gorete A Gorete Faz parte Da história De muita gente Aqui na cidade Né? Faz parte Da história De Franca Ah, eu sempre Vivo intensamente Os momentos É isso Representando A nossa cidade Independente Do momento que for Eu sempre Vivo intensamente Ela representa Franca Muito bem É cidadão Francana E já Como nós falamos No começo Aí da entrevista Ela representou Muito bem A nossa cidade Em Paris Né? Agora está em Portugal Ou já foi em algum Portugal é virtual Né? É virtual O ano passado Eu fiz uma exposição Em Nova Iorque Aí foi presencial Foi bacana também E na Câmara Também Eu recebi Uma homenagem Muitíssima Então É a perfeita Cidadã francana Levando o nome Da nossa cidade Com a sua arte Com a sua superação Né? Mostrando Para todo mundo Que não é por causa De um problema Que você vai deixar De fazer as coisas Então ela É um exemplo Né, Dilson? Sim Os problemas Às vezes Nos trazem soluções Exatamente E essa Intenção Que você Tire Essa interatividade Que você Tire a vida toda Eu lembro Há 40 anos Atrás Ir na sua casa Estivemos tomando café Com os pés Né? Então isso É uma superação Muita gente Reclama da vida Que a vida Está difícil Que tem uma dor De cabeça Uma dorzinha De cabeça E você Dá um exemplo De superação Não só como mulher Que é uma mesa Da mulher Mas sim Como pessoa Como É uma pessoa De Deus Né? Que você é É, eu falo Que o maior milagre Na minha vida Foi essa resiliência Que eu tenho De transformar Alguma coisa Os outros Tem olhar de problema Para mim não tem Tem olhar de solução Tem olhar de solução Então Nós estávamos conversando Que O trabalho Que ela faz É um modo De Deus Se expressar Através dela Porque o trabalho Dela é maravilhoso Vocês vão conferir Ela pintar Tá? Após a entrevista Ela vai Pintar um quadro Aqui Ao vivo E vocês vão ver Como ela usa Sua técnica É A sua É Boca E Pés Boca e Pés Eu faço parte Da associação Dos pintores Com a boca e os pés Há mais de 15 anos Eu sou membro Associada Isso significa Que os meus quadros Que eu mando Para a Suíça Já são qualificados Como quadros Que podem Passar pelo mundo Todo Porque são 75 países Então isso é muito bacana Então isso é muito bacana A associação Abriu portas Para mim Muitas portas E através dos cartões Dos calendários Que as pessoas recebem em casa Eu gosto de falar isso Falso Porque quando a pessoa Recebe um envelope Tem um cartão Meu Ou dos meus amigos Falando meu Porque o programa Hoje está direcionado É minha arte Que está entrando Na casa da pessoa Lógico Então eu acho Muito importante E Esses cartões Esses calendários Se revetem Em bolsas Para os 800 artistas Então a inclusão Está muito presente Na associação Dos pintores E é mundial Mundial A sede é na Suíça Que bacana E são 75 países Mais ou menos Que bacana Gorete Você já pensou No tema Que você vai trazer Para a gente Para nos brindar Com a sua arte Para hoje Ou ainda Está pensando Vamos fazer surpresa? Vamos fazer Melhor ainda Vamos fazer surpresa Vamos fazer surpresa São flores As pessoas esperam Sempre flores Mas tem algumas flores Que eu acho Que representam Muito o momento É verdade De repente A inspiração vem A sua inspiração É de alegria É de estímulo A vida De superação Né, Dilson? Quando eu vejo a Gorete Eu saio revigorado Sabe Eu tenho condições De fazer mais Eu vejo ela Eu falo Não, eu tenho Que fazer E para mim É realmente Eu fico muito grata Muito legal Te entrevistar Encontrar com você E eu quero Você Em nome Meu nome Do Adilson Leva um beijão No coração Da sua mamãe Eu sou Fã número um Com certeza Aí ó Um Dois Você é um E eu sou dois Ah, ela é Ela é minha inspiração De vida Ela é Quantas vezes Nós já andamos De barco Lá Então Ela sobe Na canoa No fio Para ela Tranquilo Ela entra no barco No avião Quando estivesse andando Na sala Da casa Então tá bom Olha Vamos 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 Trabalhar Vamos trabalhar Vamos trabalhar Vamos Então tá aí A Gorete Fazendo Um quadro A sua arte Com a boca E com os pés Uma lição De vida Uma lição O que é isso? 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 O que é isso?